E aí gurizada, muito cuidado para não perder a sua conta Estão começando a aplicar um golpe, esse golpe já tentaram aplicar algumas outras vezes no passado E estão tentando fazer de novo aqui em Porto Alegre O que aconteceu ontem num grupo que eu estou ali dos Black E já aconteceu no outro grupo, os caras estão tentando fazer a mesma coisa Então fica nesse vídeo para não perder o acesso da tua conta Ou perder todo o dinheiro que tem dentro da tua Uber E outra coisa, deixa um recadinho Para você motorista que está sem associação Eu vou estar indicando a empresa AVEP A AVEP Brasil é uma empresa que está desde 2004 atuando aqui no nosso mercado É uma empresa que eu estou quase 6 anos já com ela Não tenho reclamação É uma empresa que tem direito a guincho duas vezes por mês Tem direito a troca para brisa Tu pode acionar o seguro para terceiros que não paga nada E mais vários outros benefícios Vou estar deixando o telefone do Maurício aqui E o link aqui na descrição para você tirar a dúvida Tentar fazer uma cotação Você pode ir Que a empresa é séria É uma empresa que dá para confiar Porque eu estou na empresa já faz tempo Sou associado e não tenho nenhuma reclamação Já usei 3 vezes Tudo 100% Só peça original Mas bora para o vídeo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui Onde o colega compartilhou com nós lá no grupo Eu nem vi Fui ver só onde estava dormindo já Estão fazendo isso principalmente no Black O Black todo mundo sabe que demora muito para tocar corrida Então os caras estão tentando pegar uns corridão no Black Para tentar entrar dentro da tua Uber Do teu aplicativo Uber Os caras estão Tocou tipo uma corrida aqui 41 pilo aqui Vou botar aqui passageiro novo Aí depois tocou de novo outra corrida aqui Onde é que está a corrida aqui O cara chamando de novo O cara botou uma corrida de 60 reais Vou botar aqui para vocês o print O cara chamando Daí o cara vem aqui Vou botar as mensagens aqui para vocês verem Onde está aqui No chat O cara vem e manda uma mensagem Vem assim no chat do passageiro para o motorista O motorista fica tão empolgado Que pega uma corrida boa E fica meio bilu Perde a consciência E vai passando todos os dados para o passageiro Temos que confirmar o seu e-mail Para que possamos conectar você com o cliente Você está falando com o atendimento ao cliente agora Digite seu e-mail para entrar em contato com o passageiro Isso aí O ladrão já faz isso aí Essa mensagem automaticamente Aí o motorista já botou aqui o e-mail dele Fica apavorado Pegou e digitou o e-mail Aí logo depois O cara responde Me manda o código para confirmar a corrida Aí o meu amigo se ligou E começou a botar código errado aqui Incorreto Verifique agora O cara botou de novo Incorreto Daí meu amigo botou o tag Vai pegar outro Vai se fuder Aí depois tocou para o outro cara No outro grupo Que eu não faço parte Tocou para um cara Uma coisa Acho que 90 ou 60 reais Aqui eu vou botar o O áudio deles Para te entender aqui O guarda viajando Nem sabia nada Será que o aplicativo Foi lá para o outro lado Lá para o sentido Mercado público Como é que eu vou achar esse cara Rodei 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 Apareceu o reloginho Para cancelar a corrida Também E aí eu acho que ele mandava mensagem Dizia assim Eu me entendi em contato Com o suporte da Uber Aí me digitaram o código Para o passageiro Ah um rolo O cara passou o e-mail Para o ladrão E ainda mandou o código Só que esse cara Não tinha nada de dinheiro Dentro do aplicativo da Uber E ele disse que não ia trabalhar Mais essa semana Porque ia fazer não sei o que Mas com certeza O cara tem acesso A conta da Uber dele Quando acontecer Esse tipo de situação Gurizada O passageiro Nunca vai pedir Para o teu e-mail Nunca vai pedir código Nada Isso é só coisa De De esses caras Que querem roubar Querem roubar O teu acesso da Uber Querem roubar tua conta Roubar a conta não vai Mas ele vai entrar Dentro do teu aplicativo Vai tentar mudar A conta bancária E vai tirar Todo o teu dinheiro Lá de dentro Então não caia nesse golpe Aí é um golpe antigo Geralmente eles vão tentar Chamar uma corrida boa O motorista geralmente Está apavorado Atrás de dinheiro Toca uma corrida muito boa Ele nem presta muita atenção Quando vem o cara Manda uma mensagem automática Dessa Ai me manda teu e-mail Para confirmar Não sei o que Que é que é a corrida Aí logo depois Ele diz Ai me manda o código E o cara Se o cara passar aquele código Ele vai entrar dentro Da tua conta Uber Porque quando tu Entra dentro da conta De um telefone novo Tu vai pedir Tu vai botar teu e-mail E vai mandar um código Aí tu botando aquele código Tu entra dentro do aplicativo Da Uber Então vamos se ligar Não vai estar passando teu e-mail Para ninguém Nem código Para passageiro nenhum Isso nunca vai acontecer Quando acontecer isso aí É porque estão tentando Clonar Tentando entrar dentro Da tua conta Para roubar Todo o seu dinheiro Então vamos se ligar Não passa Nenhum dados teu Por chat Para passageiro Que isso aí Na Uber nunca pede Isso aí é Falcatruco Os caras estão tentando fazer Roubar o teu dinheiro Dentro da tua Uber Quanto aconteceu Ontem aqui em Porto Alegre Com certeza Deve ter acontecido Em mais motoristas Black ali Porque os caras Sempre estão Parados horas Ele toca uma corrida De 90 pau O cara sai que nem louco Para querer fazer a corrida E era passageiro 5.0 Então presta atenção 5.0 Sempre é luz de alerta Porque é passageiro novo Então tocando as corridas Assim Tu sabe que isso aí É falcatruco Vou tentar fazer Alguma coisa de mal Para você motorista Então já deixa esse like Deixe um comentário E compartilhe esse vídeo Nos grupos de WhatsApp Para ajudar os motoristas Porque pode ser motorista Antigo Velho Mas o cara cai A velha O cara pega uma corrida boa O cara fica meio Eufórico com a corrida E acaba passando os teus dados E acaba perdendo o acesso da conta Depois para recuperar Vai ser uma briga Pode ser até bloqueado Os caras Quererem tirar uma selfie Na tua conta Vai bloquear a tua conta Tá, galera? Tamo junto E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo